Olá, tudo bem? Você sabia que quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele realizou muitos milagres, né? Mas uma coisa que muita gente não sabe é que Jesus curava pessoas no dia de sábado e realizou exatamente sete curas no dia de sábado. Há uma frase que diz assim, os maiores milagres ocorrem no sábado. Por que será que Jesus curava as pessoas no dia de sábado? Uma vez conversando com uma pessoa evangélica, ela disse, eu não guardo o sábado, porque Jesus curava no sábado. E eu respondi, engraçado, e eu guardo porque Ele curava no sábado. A pergunta é, o que significa curar alguém no sábado? Qual a ligação que existe do sábado com os milagres de Jesus? Prepare-se, vem aí a resposta a esta e outras perguntas. Tempo de Esperança, de 23 a 30 de outubro, aqui nesse site. Tchau. Obrigado.